Um salve para você que é apaixonado por astronomia. No nosso programa de hoje, vamos falar sobre a mais nova imagem feita pelo telescópio espacial James Webb. Bom pessoal, fantástica essa nova imagem do telescópio espacial James Webb. A gente consegue observar o interior de uma galáxia e divisar as estrelas dentro dessa galáxia. Isso porque, até o título do pessoal lá da NASA, quando publicou essa matéria, uma brincadeira que eles fizeram é o seguinte, fazendo uma analogia com Star Wars, uma galáxia não muito distante, exatamente. A galáxia WLM está perto o suficiente para que o James Webb consiga diferenciar as estrelas individuais que compõem a galáxia ali. Mas longe o suficiente para que o James Webb possa capturar um grande número de estrelas de uma só vez. E é isso que vocês estão vendo aí. O interior dessa galáxia aí, a WLM, fantástico, coalhado, bombado ali de estrelas, não é? Olha só que coisa magnífica que a definição do James Webb consegue fazer. Para vocês terem uma comparação aí, essa imagem do James Webb foi feita com a NIRCAM, ou seja, é uma imagem do infravermelho próximo. Aí a gente vai ter aqui a câmera do telescópio Spitzer, a câmera IRAC do telescópio Spitzer, que também fez a imagem dessa galáxia no passado. E aí eu vou colocar essas duas imagens juntas aí que vocês estão vendo agora. A da esquerda é a do Spitzer, a da direita é do Webb. Então dá para perceber nítido aí a grande resolução do James Webb em vista, em relação ao Spitzer. Lembrando que o telescópio Spitzer já era um telescópio fantástico. O Spitzer também tinha uma câmera, essa IRAC é uma câmera de infravermelho, mas de fato o James Webb tem muito mais definição e muito mais qualidade. Por isso que a gente fala aí que o James Webb é, de fato, o maior e melhor telescópio já construído por mãos humanas. Bom, vamos entender um pouco aqui sobre essa galáxia aí, a WLM, e por que ela é importante, por que é importante que os astrônomos estudem essa galáxia. A WLM é uma galáxia anã em nossa vizinhança galáctica, ou seja, ela pertence ao mesmo grupo galáctico local que está a nossa Via Láctea. Ela é muito próxima da Via Láctea, está apenas cerca de 3 milhões de anos-luz da Terra. Mas também é muito isolada, ela está numa porção muito isolada do agrupamento de galáxias. Assim, a WLM, segundo os astrônomos aí acreditam, não interagiu com outros sistemas galácticos, o que torna essa galáxia muito boa para testar as teorias de formação e evolução das galáxias. Muitas das outras galáxias que estão aqui perto da gente, elas estão entrelaçadas e emaranhadas com a Via Láctea de uma certa forma, o que torna isso mais difícil de estudar. Outra coisa que é interessante e muito importante sobre a WLM é que o gás que está presente nela é semelhante ao gás que compunha as galáxias no início do universo. Ele é bem simples, quimicamente falando, ou seja, é muito pobre em elementos mais pesados que o hidrogênio e hélio. A gente sabe que as galáxias e o universo primordial foi todo composto de hidrogênio e hélio e depois que vieram surgindo os elementos mais pesados. Bom, isso aí ocorre porque a galáxia perdeu muito dos elementos pesados através de uma coisa que é chamada de vento galáctico, que é semelhante ao vento solar. E mesmo que a WLM tenha formado estrelas recentemente, ao longo do tempo cósmico, e essas estrelas tenham sintetizado novos elementos, parte do material é expelido pela galáxia quando as estrelas massivas explodem. As supernovas podem ser poderosas e energéticas o suficiente para empurrar o material para fora de galáxias pequenas e de baixa massa, como é o caso aí da WLM. Isso torna essa galáxia, a WLM, superinteressante, pois você pode usá-la para estudar como as estrelas se formam e evoluem em pequenas galáxias como as do universo antigo. E aí, pessoal, a astrônoma que é autora desse estudo, a Christine McQueen, da Rutgers University, ela combinou de mostrar essa imagem, de exibir essa imagem aí, projetando ela na cúpula de um planetário. E aí, ela ficou assim, as pessoas que estavam ali, e quem observou aquilo, diz que foi simplesmente inspirador, realmente incrível. Nunca mais elas vão olhar para essas imagens da mesma forma. Isso visto na cúpula era como olhar para o nosso próprio céu noturno. Como ver a própria Via Láctea aí de um local escuro. Segundo ela, ela podia imaginar que estávamos em um planeta na galáxia WLM e olhando para o céu noturno. Sensação muito interessante, né? Imagina você que está acostumado aí a ver a Via Láctea, você vê outra galáxia no céu. Muito bacana isso, né? Então, o que os astrônomos estão, de fato, tentando descobrir com esses estudos aí da WLM? O principal foco da ciência é reconstruir a história da formação estelar desta galáxia. Eles querem entender todos os aspectos dela desde a formação. Estrelas de baixa massa podem viver bilhões de anos. Isso quer dizer que algumas das estrelas que a gente está vendo aqui hoje na WLM se formaram no início do universo. Ao determinar as propriedades dessas estrelas de baixa massa, como suas idades, por exemplo, a gente pode obter informações sobre o que estava acontecendo em um passado muito distante. É um bom complemento ao que aprendemos sobre a formação inicial das galáxias observando sistemas de alto desvio para o vermelho, ou o redshift, que são aquelas galáxias que estão muito distantes e que a gente sabe que a luz delas foi emitida pouco tempo depois da formação do universo. A gente já falou disso aqui em vários vídeos, né? Só para a gente pegar os dados aí e entender melhor, essa galáxia se chama Wolf-Ludmarck-Melotte, ou como eu estou dizendo ao longo do vídeo todo aí, WLM. Ela é uma pequena galáxia barrada irregular. Ela está localizada na constelação de Cetus, a cerca de 3 milhões de anos-luz da Terra, como eu já falei. Ela possui um diâmetro aproximado aí de 1.700 anos-luz. Então, para termos de comparação aí, a nossa Via Láctea tem mais de 100 mil anos-luz. Essa aí é bem menor, né? Só para vocês terem uma ideia. Muito legal isso, né? A cada imagem do James Webb, a gente escreve um novo capítulo aí na história da astronomia e ele está sempre nos surpreendendo com essas imagens fantásticas, não é mesmo? E é uma coisa muito bacana é a gente entender e conhecer a astronomia. Então, eu vou falar para você. Se você quer aprender astronomia, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo um link para um curso de astronomia bem baratinho e muito bacana que vai te ensinar muito sobre os primeiros passos dentro da astronomia. Acesse aí na descrição do vídeo. Outra coisa, o que você achou dessa imagem do James Webb? Conseguir definir imagens dentro de uma galáxia é algo formidável, não é mesmo? Deixe aí a sua opinião aqui nos comentários. E se você curte o nosso canal, eu gostaria de te pedir um favor. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se já é inscrito, que bom! Mas compartilhe este vídeo para algum amigo seu que gosta de astronomia. Isso ajuda muito a dar relevância para o canal e para o vídeo, fazendo com que a plataforma entregue cada vez a mais pessoas e faça com que este vídeo chegue a mais pessoas que gostam do assunto, como você. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.